Música Ora sejam bem vindos então aqui é mais um episódio de GTA V versão história Eu sou o Ciccobi e este é o vosso canal Episódio 10 Vamos aqui conduzir este belo Ferrari Aqui mesmo a fazer um peão em frente da Vófia E passar um traço duplo continuo E ela não faz nada Quem manda nesta merda sou eu, SEGA Espetáculo, cor lindíssima Vou comprar um destes para a minha garagem Nós temos então de fazer parar esta carrinha Viste-se à prova de bala Está a ser difícil Tentar acertar no pneu Ou então matar o condutor Há uma das duas hipóteses Já tenho a polícia atrás de mim Estes Caramelos não saem da frente Uou, 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 uou Deixando de travar, espero que ele passe Acabou-me a esperar, agora sim, acelerar Um pouco, manter-me ao lado dele Ah, vai ser muito difícil Vamos acelerar um pouco mais, já temos duas estrelas da polícia Esse mato do condutor Epa, falhei Uou, carro da polícia mesmo aqui à frente Não é-me nada bom Vou no meio dos dois, na loucura Ai Sai da frente Deixa-me conduzir, velhote Deixa-me conduzir, velhote Uou Mais um carro da polícia Consegui-me desviar muito bem agora Estou conduzindo muito bem, estou muito orgulhoso Olha, bateu Ixi, a polícia atrás de mim, não acredito Tentar dar meia volta Vê se consigo matar o gajo Ahhhh, não fujas Já foi Consegui Ih, estou a ser atingido pela polícia Vamos entrar então para a carrinha Tenho a CCL, está toda a querer comida Mas pesa lixo, largo o Ferrari É apenas um carro E vamos fugir então com o carrinha Que vai fazer falta Para a nossa missão Uou Ih, mesmo o estacionamento da polícia Aí frente das 4 Rebentei tudo Que que é isso, velhote Nem sei para onde tenho de ir Tenho basicamente, neste momento, fugir da polícia Só que esta carripeira não anda nada Tentar dar-lhes aqui uma balda Não é difícil É mesmo muito difícil despistá-los Mãe Vem a pé Polícia à pé E o cara aças Que estupe de facto Com esta situação toda O 58 daqui da polícia não larga Rasparta ao 58 Viva Desculpa, foi sem querer . 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 Estão mesmo na minha cola Aqui para a faixa contrária para eles dar mais trabalho Estou com um pouco de avanço agora sim Mas conseguiram ficar presos lá de trás Vou tentar então esconder-me Alguns por aqui Ok não há nenhuma polícia No meu visor Ora Agora sim Estamos Fora do alcance deles Eles andam a nossa procura Eu continuo Acelerado aqui para fora Nem sei se estou ir para o lado correto do objetivo ou não Enquanto A polícia não desaparecer da minha cola Vai ser muito difícil de saber para onde é que tenho de me deslocar Ora também um carro da polícia Vou aqui para a mata Até que eles Deixem em paz Agora sim Tenho O trajeto a seguir Por acaso não estou muito longe Mas É relativamente perto De para onde eu fugi Pimba Este é que eu não estava à espera Mesmo no meio Esquerda e direita é o meio Qual esquerda e qual direita é meio que eu quero O que é que acham pessoal? Opa Já fiz o quarta mate O que é que acham pessoal? Opa Já fiz o quarta mate Agora não toquei Teste sorte É muito difícil conduzir esta carrinha A condução Basicamente Quando tu viras para os lados A carrinha que custa a virar Quando vais lançado então Nem se diz O que é que quer dizer virar nesta carrinha Não se vira mesmo nada É basicamente Um cubo andante Ora estamos pertíssimo já Estamos apenas a alguns metros 200 metros Centipicos Ora Deve ser então aqui no armazém Ora Cheguei ao destino Estacionar aqui a carripana Cá está Embaixo da ponte Que é como se quer Isto é bem conduzir com chinelos É difícil Ora Temos a carrinha de carga já Missão cumprida Agora Agora estamos Noutra missão Roubámos aqui a carrinha dos pesticida Vamos ter que primeiro fugir a polícia E depois sim Provavelmente volo para o armazém Temos duas estrelas da polícia atrás de nós Não é muito Agora Já estamos aqui Fora do radar deles Andando a nossa procura Tentamos esconder aqui alguns No meio destes dois Está a ser difícil Espera aqui para a direita Exato Acho que eles não me viram E agora? Agora isto não tem saída Hahahaha Grande manobra Manda aí a rede abaixo Ok, já temos trajeto Vou seguir aqui pela esquerda Não estamos muito longe Estamos a 2km de distancia É coisa pouca Já se vê No mapa Local de destino Hummm Já me mandei as duas faixas Não acredito Condutores de domingo 1km e meio Sempre para ripar com que ripana Não há nada assim aqui é Meus amigos Isto do travão no GTA não serve para nada É daquelas teclas que Não serve para nada Travão mal sim Dá jeito Para quem sabe usar Não é o mau caso Não é o mau caso Conduzo-se mesmo muito mal aqui no GTA Ao vivo não Ao vivo não Ao vivo eu sou um schumacker Ora Estamos Uma questão de metros 600 metros 500 e picos Já se vê no mapa o destino que é já ali Sempre em frente e depois vira-se à esquerda Estamos no armazém 200 metros Já se vê o armazém É agora aqui à esquerda É agora aqui à esquerda Opa Exato Tem que estes sinal abaixo da ponte Para variar E prova superada O Lester está-nos a chamar Lester Tô Lester Tô Lester Ora Temos As coisas que o Lester pediu Ele pediu-nos pedir para o armazém E para Meter O plano A perseguir Passa-se então Um dia Já estamos justidos a rigor para o assalto O plano É simples Está aqui o Franklin também Elegente Escute Lester Pense atenção à informação que ele te dá E todos fazemos um pouco Se as coisas vão mal Você sabe a droga Isso não foi organizado Se não sabemos um outro Nós nos conhecemos Nós nos acusamos em uma roba E ativos em defesa Mas não vai ser um problema Porque tudo vai ficar bem E o sistema de alarm Agora se eu não precisava correr coisas Eu poderia ter de afastar Eu mesmo Sem problema Mas você deveria estar capaz de nos É uma窗inha bem decente Quanto decente Depende do trabalho que você faz Agora Quando está lá O signo Michael Ele faz a chamada As coisas olham bem Devemos ser capaz de dar um pedaço Deixar um pedaço No vento Todo mundo vai dormir Sem problema Nós tomamos nosso tempo Se nós vamos entrar em problemas Deixar cair Fumo Para o ventilador E depois entramos Não Vamos Vamos Com Com Estes Fardas De Controladores De insetos Pest control Ou Pesticidas Estes Desinfestantes Vamos então Levar este carrito Até o local Visto nós vamos com as máscaras De gás Ninguém nos vai reconhecer mesmo com as câmeras ligadas A nossa hacker vai nos dar então Uma janela Para que nós possamos Fazer o assalto Sem que o alarme Seja acionado Comece mal Deixar Quase 2km de distancia Quase 2km de distancia Não me culpem Deixar Estes canister Estão Deixar Ok Escute Eu Estou Estou Não preciso me dizer Deixar Eu tenho Confirma Eu tenho Confirma Mas Estás Não Deixar Então Eu tenho Deixar E é para se portar bem Porque O nome Do Michael Tem jogo Diz ele para não estragar Este plano Franklin diz que Não vai estragar isto Opa Estamos no acidente agora Estamos a menos de 1km Deixar Deixar 800 700 e tal metros Aqui a direita Aqui a direita Grande curva Está Por falar para cá a esquerda Agora Espetáculo Estou a conduzir muito bem Estou muito orgulhoso Ah Estava a seguir muito bem Ora estamos próximos a 100 metros Vamos pelo telhado Disse aqui O Michael Agora estamos a jogar com o Franklin Vamos para o terraço E vamos a deixar lá o gás Para adormecer então o pessoal Desculpe-me Exterminador Exterminador Ei! Não há ninguém ao redor Isso nos adequa Vamos Vá para o telhado Ok Vou subir para o telhado Cá está Estou Nos telhados Vá para o telhado Vai ser dificil Ora Trepa aqui trepa ali Agora Vamos continuar Boa Consegui partir a cana do nariz Contra a porta Cagrúnho Estamos em posição Esperando no teu sinal Só temos que chegar onde eu posso Estar Ei Eu vi que você tinha algumas granadas Não liga-las em vez das bombas Como é que ele disse para não lançar uma granada Em vez das bombas de gás Eu acho que posso ver a diferença Pico ou fico Vamos então Lançar a granada Cá está Granada de gás E Agora sim Fazemos a mira Está ali Espera acertar a primeira Firehole Lindo 3 pontos Espetáculo Estão saindo Estão saindo Já está Você a amava Eu a amava muito Eu a amava muito Eu apenas... Não pensei que era Fiquei assim Eu sempre digo que Estava dizendo que Estava dizendo que Estava dizendo que Estava dizendo que Estava arrumar aquele ar-condicionado O ar-condicionado O ar-condicionado O que está acontecendo? Vamos Todos a desmaiar E o Michael vai entrar Agora sim Estamos com o Michael Estou a roubar tudo o que pudermos Partir aqui isto Roubar as joias Ela diz que temos 90 segundos Para limpar o que pudermos Tentar roubar o máximo que pudermos Estão saindo Estão saindo Mais um minuto Fiquei lá Fiquei lá Você está bem 50 segundos Fiquei 50 segundos Fiquei 50 segundos Fiquei 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 1.000 coisas Cada dia Tenho certeza Que isso é um deles Vejo-te no rio Vamos 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 De moto A curtir Seguir aqueles dois De moto Também E fugir a polícia Porque temos 4 estrelas Estão Fiquei Cuidado Estão Estão Talvez Estão Seguindo Estão Estão Contra-mão Putra O Estão Estão A Estão Mais Experiência Que O que você quer dizer? Eu não sei... Continua, ok? Sim! Espere! Não é por aqui! Não é por aqui! Não me esqueça! Não vou buscar o que é essa lixo! Temos que ficar juntos! Você está de volta! Eu não sei onde ir! Você tem que esperar! Espere! Você está perdido? E você me enganou! Quem é que vai te encontrar? Espera! Foi... Vamos provar aqui! Você tem que ser certo! Se eu conheces sobre a lixo, eu deveria escolher uma bicicleta diferente! Ei! Estas bicicletas não estão lidando com a lixo! Você deveria ter tido alguns esclavos, cara! Você pediu para bicicletas! Eu tenho bicicletas rápidas! Ninguém quer dizer esclavos! Eu não sei se você não vai! Não sei se você não vai! Não sei se você não vai! Eu não vou continuar! que emocionante pessoal este assalto é uma loucura espero que o modo online de assalto a bancos seja parecido ou melhor pode ser que seja um modo cobradivo muito interessante para se jogar em clãs ou em cruz como preferir um a planear, o outro a trecar e o outro a fugir com a guita olha a policia sabe onde a gente vai sair grande salto ora agora estamos na carrinha pão como eu chamo mandar aqui a policia para fora da estrada sorry pessoal temos pena é vida apanhar aqui os gajos das motos um outro carro de policia apanhar aqui os gajos apanhar aqui os gajos apanhar aqui os gajos sai da frente outro carro de policia a parte do escor eu consegui pegar isso tudo bem bom trabalho eu consegui recuperar aqui consegui recuperar a guita estava o franklin a dizer lá entrem aí aqui o assalto está feito lester está na frente no lado do escorso em casa vamos lá então até a garagem até o armazém Esse grupo de París, DJ George, e sim, eu faço isso. Oh, foda-se, cara! Eu pensava que eu ia estar acostumado com aquela bicicleta. Sim, eu pensava que você ia estar acostumado em uma carro de policia. Tem que haver mais meninos esperando por aí. Nós não só saímos com essa coisa, não é? Você sabe o que? Eu acho que é isso. Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Foda-se! Você tem que falar comigo, você cara! É um bom descanso. Aqui para a primeira vez. Vamos lá, nada a ver aqui. Fala-se o seu chão, Leste Baby, porque nós temos mercadais! Está aqui uma manobra difícil. Agora sim. Está estacionado. Temos a Guita, temos as motas, temos quase 100% do pessoal. Dos 5, fica o 4, não está mau. A merda estava louca, cara! Então, o que agora? Vamos sair daqui, mantemos as nossas mãos. Ei, você está fazendo tudo, Lester? O que eu vou te dizer, Lester? Eu vou te dizer, Lester. Ei, Franklin. Eu digo ao Franklin, o Michael diz então ao Franklin, para passar lá por casa, para depois festejarmos um pouco também. Também merecemos. Ora então pessoal, feito tudo por hoje. Espero que tenham curtido aqui do jeito. É assim que este assalto está a julgaria. Estamos com o Franklin aqui. Num Bart Strip. É curtir já o Guita que nós temos. E para a semana, já sabe, às 8 da noite. Aqui no vosso canal do costume. Mais GTA 5 em modo história. Às 8 da noite. Fui! Música Música LUMP